O senhor está se ouvindo na qualidade de testemunha, então o senhor tem o dever de dizer a verdade, o senhor tem o direito de pensar em essas perguntas que você entender que se auto-intimina. Mas como sendo o caso aqui, o senhor não está no ponto de investigado. Podemos passar as perguntas. Perfeito. O senhor trabalha onde? Kitchens, cozinhas. Onde ela fica? Brigadeiro Faria Lima, 2015. Na cidade de São Paulo? São Paulo. Qual que é a função do senhor lá? Gerente comercial. Certo. Nessa função de gerente comercial, o senhor tem contato direto com as clientes? Alguns sim, alguns não. Não todos. Perfeito. Esse procedimento tem por base notícias que foram feitas lá na imprensa? Sim. A respeito da comercialização pela Kitchens de imóveis que teriam sido destinados a um apartamento em Guarujá e a um sítio em Atibaia. O senhor tem conhecimento a respeito dessas vendas? Sim. Vamos começar, então, em relação à comercialização dos imóveis para o apartamento no Guarujá. Quem procurou o senhor para realizar essa compra? Foi procurado o vendedor. Perfeito. Qual o nome? É o vendedor Rodrigo, que hoje não se encontra mais na empresa. Não trabalha mais na empresa? Não trabalha mais. Qual o nome que você quer dizer? Rodrigo Garcia. Ele trabalhou lá, o senhor se recorda, qual o período que ele trabalhou? Ele trabalhou uns sete anos na empresa. Ele saiu há dois anos atrás, um ano atrás. Por favor, pode continuar na sua narrativa. Então, o Rodrigo é que foi procurado. Sim. Ele foi procurado por quem? Não sei te dizer, porque foi tudo com ele. Essa venda do triplex, eu não tenho nada para falar, porque eu não tive contato nenhum, com ninguém. Perfeito. Mas o senhor não teve contato, mas o Rodrigo teve. Sim. Ele teve contato, o senhor não sabe o nome da pessoa. Deve ser o Paulo Gordilho, porque foi o contato de Atibaia também. Perfeito. O Paulo Gordilho, ele trabalha em alguma empresa? OAS. Deu com o OAS. Ele se apresentou como funcionário? O funcionário da OAS. Perfeito. E ainda em relação ao apartamento, o senhor se recorda, do projeto que foi entregue para o apartamento foi apresentado pela OAS ou foi desenvolvido pela KIT? Não sei dizer. O senhor não sabe dizer? Não sei. O senhor sabe dizer a forma de pagamento? Sim. Como foi feito? Foram feitos em cinco parcelas. Sinal mais quatro. Certo. E eles foram efetuados através de transferência bancária? Transferência bancária. Certo. E a partir de uma conta da OAS para uma conta da Arquitins? Não sei dizer. Porque isso já eu não tenho como saber. Perfeito. O senhor se recorda, ou teve conhecimento indireto, por meio do funcionário Rodrigo, de que essa venda era cercada de algum cuidado especial? Não, foi a única coisa que foi pedido uma urgência em entrega, em montagem, foi o que eu lembro. Quem veio falar comigo, você podia ter um prazo um pouquinho menor para entregar e montar. Mas são prazos que a gente costuma fazer para alguns clientes também lá dentro. Certo. Mas em relação a forma de entrega dos móveis lá no Guarujá, o senhor se recorda de algum cuidado especial? Não. Perfeito. Em relação a essa venda, então, para o Guarujá, o senhor disse que não tem muito conhecimento, mas tem mais algum detalhe que o senhor se recorda? Nada. Essa venda foi feita totalmente direto com esse vendedor. Perfeito. 100%. Mas foi feita na loja da Brigadeiro? Da Brigadeiro. Assim, ele passava para a gente, ó, estou fechando o negócio lá só, mas nada de contato com alguém, de nomes, eu não sei de nada. Perfeito. E agora em relação... Você continua, tá? Sim, desculpe. A gente fica... Certo. A Quintezela constantemente presta serviço para a OAS? Não. Já era cliente nosso, que eu saiba, tá? A OAS já foi cliente nosso lá atrás de algumas coisas, mas... Mas os serviços constantes para os apartamentos da OAS? Não, não, constante não. A nota fiscal dessa venda foi emitida no nome de quem? O Triplex OAS. OAS? Sim. Tem como o senhor fornecer essa nota para a gente? O senhor se recorda o valor? 320 mil do Triplex. Esse é um valor comum ou é uma compra que... É um valor comum? Para um apartamento inteiro, quando a gente faz comum. Depende de cada projeto também, né? A gente pega um apartamento que ele pode custar de 200 a 500, dependendo do projeto. Perfeito. E quem conviveu o projeto? Cozinha? Cozinha todo, completo. Os banheiros, área de serviços, dormitórios, tudo. Fizemos tudo novamente. Tudo, tudo, tudo. Sala? Não, não. Sala... Sala eu não sei te dizer, porque eu não tive... Com certeza, cozinha, quartos... Certeza, cozinha, banheiros e quartos. Certeza, certeza. Quem foi o responsável pela instalação da nota? Foi a loja de Santos. Os notadores da loja de Santos. Sabe a pessoa que se reportou a loja de Santos? Normalmente, quem se reporta a lojas é o nosso diretor comercial. Que é, desculpa, diretor de serviço. Como o nome chama? O senhor Josué. Você sabe sobre o nome, Josué? Josué Cardenuto. É, C? Cardenuto. Cardenuto, isso. Em algum momento foi dito que esse apartamento foi vendido? Não, não sei te dizer. Você participou de alguma reunião, envolvendo esse apartamento? Nada. Além do Paulo Gordilho, você conhece alguma pessoa do AES? Não. Já ouviu falar uma pessoa do senhor Roberto Moreira Ferreira? Não. Não sei. O que está? É, é verdade. Você conhece o senhor Léo Pinheiro? Não. Pinho Orpontes? Não. Armando, Lávio e Magno? Não. Josefano e Suárez Pan? Não. Mariusa Marx? Não. Você sabe se algum, se esse imóvel estava sendo informado pela terceira pessoa? Não. Quem vai ter que aproveitado esse imóvel? Para nós sempre foi da OES. Algum, alguém já falou para você para não falar que esse apartamento tem que ser determinada com o senhor? Não. O senhor falou nas técnicas, né? Tinha informado de técnicas. Abrir a óbito da empresa em se fornecer a entrada das técnicas na porta da tarde? Sim. Sem problemas? Poderia oferecer? Não tem problema, mas eu teria que estar falando com a empresa. Não tem problema. Não tem problema. Se é possível a empresa colaborar em cima? Não vejo o problema ainda. E também fornecer as notas fiscais, porque aí a gente já faz com a nossa cidade, fornecer as notas fiscais. Se agora não teria as notas fiscais aí, a gente vai dar a atenção. Eu não tenho aqui, mas a gente tem isso fácil, porque a gente tem que saber que o Sabal pediu e não fornecemos, então eu acredito que não há, não. Sem problema. Então agora nós vamos... Perfeito. Agora... Perguntas dos... Agora para o outro pai. O senhor parece que tem mais conhecimento. Pouco, mas tenho. Perfeito. Perfeito. O senhor teve contato direto nessa venda? Meu único contato foi com o Paulo Gordilho na loja. Perfeito. Ele se... Só me interrompendo, desculpa. Ele se apresentou como funcionário da loja? Não. O vendedor me chamou para ir à mesa para conversar com ele. Qual o vendedor? O Rodrigo. Sempre o Rodrigo. O Rodrigo já tinha um contato com o Paulo Gordilho? Não, não. Entraram em contato com ele, caiu no plantão, nós temos um plantão de loja, caiu no plantão dele e ele foi atender. A primeira venda foi de lá do sítio, depois que foi outro prato. Perfeito. Então ele me chamou na mesa porque o Paulo Gordilho queria saber sobre entrega e montagem, prazos. Foi aí que eu fui para a mesa para conversar com ele. Foi o meu único contato falando de prazo de entrega e montagem, porque ele queria um prazo assim, 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 nós conversamos e entramos em um acordo. Era um prazo mais excesivo? Não, é até um pouco menos, mas assim, são prazos que quando a gente liga para a fábrica, fala com o nosso diretor de indústria, olha, eu preciso de um prazo um pouco melhor, ele faz, ele passa na frente, entendeu? São prazos que a empresa costuma fazer, sem problema nenhum. Perfeito. Além do prazo, havia algum outro problema, algum outro detalhe, específico de montagem? Não. Ele comentou comigo assim, porque a Kitchens, como é que ela faz? Normalmente a gente vai até o local, tira a medida do local pra poder mandar a planta pra fábrica. Perfeito. Nesse caso, a casa estava em reforma, ainda não dava pra tirar a medida. Certo. Então, o que ele pediu pra mim? Ele falou, olha, eu quero que você faça os armários em cima das medidas que eu estou te fornecendo. Perfeito. Foi essa a conversa que ele teve comigo, porque eu não poderia mandar a cozinha pra fábrica sem eu estar medindo o local, até por esse motivo que o vendedor tem me chamado também. Certo. Aí eu conversei com ele, eu falei, tá bom, se der algum problema, o problema é de vocês, a responsabilidade é de vocês. Eu falei, não, tudo bem, pode estar com o responsabilismo, mas no final deu tudo certo. Ele apresentou o projeto pro senhor? Pro vendedor. Pro vendedor? Pro vendedor. Ele apresentou nessa ocasião ou ele apresentou? Ele já tinha apresentado antes o vendedor e depois em cima desse projeto que a gente mandou pra fábrica. Ele mandou por e-mail ou apresentou fisicamente o senhor se recordou? Não sei dizer. O senhor conseguiria recuperar esse projeto também? Posso tentar. Na documentação, normalmente, fica as coisas dos clientes. Perfeito. O senhor se recorda o valor aproximado? 170 mil. E envolvia o quê? Cozinha e área de serviço. Esse não foi a casa inteira, foi só dois ambientes. Só cozinha e área de serviço. E como foi feito o pagamento? 50 mil reais em dinheiro na loja e 120 mil em depósito bancário. Em depósito bancário ou em TED? Não sei te dizer. O depósito foi identificado? Não sei te dizer, tá bom. O senhor pode levantar isso também, por favor? Sim. Esses 50 mil reais em espécie, eles foram entregues na loja da Brigadeiro? Na loja da Brigadeiro. Foi contado por mim o valor e foi lá uma menina que trabalha no caixa da empresa. Que normalmente é assim que acontece. Quando o cliente quer pagar em dinheiro, o gerente participa junto com a contagem. E depois é depositado no banco, na conta da Brigadeiro. Esse valor foi depositado? Foi depositado. Quem levou esse valor na Brigadeiro? O Paulo Rodrigo. Ele levou? Sim. Levou numa mala, numa letra, se você se recorda? Não me recorda. Quem estava presente também e recebeu esse dinheiro? O vereador Rodrigo. O Rodrigo? Sim. O senhor? Eu e aí chamamos a menina do caixa para ajudar a contar também. Como que se chama essa menina do caixa? Elaine. Elaine? É. O senhor se recorda o sobrenome? Acho que é Vitorelli, se eu não me engano. Ela trabalha na empresa? Ela trabalha na empresa, no caixa da empresa há muitos anos. Ela ainda trabalha lá? Trabalha lá. Normalmente é ela que conta o dinheiro comigo. Eu acho que foi ela também que desceu. E a nota fiscal, ela saiu no nome do Paulo Rodrigo? Isso é o nome de Fernando Bittar. E quem pediu para sair esse nome do Paulo Rodrigo? E ele apresentou alguma razão? Nem para mim, não, porque eu não participei dessa conversa. Só se passou alguma coisa, no caso, para a pessoa de vendas. Perfeito. E o senhor depois acompanhou, ou teve notícia da entrega e da montagem? Não. Aí já é um outro setor, eu já não me envolvo. Assim, a única coisa é que eu passei para a fábrica, que era um projeto mais urgente, para a fabricação, e para o departamento de montagem, que teria que ser feito uma montagem também, um pouco mais rápido. O Paulo Rodrigo informou se haveria um outro interessado nesses nomes? Que eu saiba, não. Para mim, não. O senhor teve algum contato com o Fernando Bittar? Que saiu, não. Nenhum? Nenhum contato foi com o Paulo Bittar, falando de entrega e montagem. O senhor tem ciência se o Fernando Bittar fez algum contato com o Rodrigo? Não, não tem ciência. Esse sítio sabe a quem tem ciência? Para nós, sempre dá OAS. Sempre dá isso. O senhor se recorda, acredito até que o senhor já tenha respondido quando nós perguntávamos em relação ao apartamento. O senhor se recorda de outras compras feitas pela OAS? Não. Não me recorda. Não se recorda? O senhor só se recorda dessas duas compras? Dessas duas. Perfeito. Eu estou satisfeito. Deixa eu só me situar um tempo. Esses armários, o primeiro foi feito o triplex, né? Não, o primeiro foi o síndico. Primeiro foi o síndico. Depois foi feito o triplex. Isso. Isso foi em que ano, mais ou menos? 2014. 2014. Acho que foram os dois em 2014. Eu sei que os móveis que vocês devem ser de boa qualidade. Está aqui, certo. Não teve nenhuma reclamaçãozinha assim? Está agendo, está... Para mim, não. Eu, Amaro, não. Não? Não. Quem foi lá fazer a instalação? Do sítio foi os montadores de Campinas, que é a Tibaia, pega a região de Campinas. Quem é o responsável do setor? O senhor conhece? Campinas é... O chefe da montagem de Campinas é o Sérgio, não sei o sobrenome dele. Sérgio. É o Sérgio. Você conseguiu a qualificação dele? Sim. Nós temos o interesse de estar em Campinas e estar em Santos, né? Podemos passar tanto em Santos quanto em Campinas, os nomes de montadores. É. Ah, isso é muito bom. Sim. Agradecemos, lógico, a colaboração. Pronto. Nós já temos um tempo. É, eu acho que eu tenho um tempo. Só um segundo. Em relação aos funcionários da OAS, o único que o senhor mantê de contato... Falou gordito. Falou. Único. Contar o dinheiro e falar que tem que montar. Nós vamos encerrar, então, agora, nesse momento, a gravação. Ok. E vamos fazer a conferência do termo. O senhor, vamos reduzir as declarações. A água é gelada, ele sabe? Não, tá ótimo. Não, tá ótimo. Sim, tá ótimo. O senhor. Não, tá ótimo. Os. Bom, tá bom.